Da Vó Supermercado deu uma pausazinha, parou de gravar com a gente, mas agora voltou, voltou com a corda toda, com preços especiais, pra gente poder aproveitar, porque compra e supermercado a gente tem que fazer. Aqui, dá uma olhadinha na variedade que tem. Tudo que você encontra nos bons supermercados, da Vó Supermercado você também tem, não tem? Com certeza. Com certeza. E agora com uma novidade que eles têm aqui, que é o cartão confiança, depois eu mostro pra você. O cartão confiança funciona assim, esse aqui, já vou mostrar agora. Você pode utilizá-lo como um cartão de crédito qualquer. E é rápido pra fazer o cartão? A gente faz o crédito na hora da pessoa. Então eu venho, já peço o cartão confiança, já posso fazer minha compra e usar o cartão? Exato. Se você trazer a conta de luz, o comprovante de renda, faz na hora mesmo. Ah, que beleza. Então eu trago o comprovante de... Renda. Renda e? Comprante de endereço. Conta de luz. Ah, é, endereço. Então tá bom. Vamos andando aqui que tem umas promoções legais pra você. Panetone. Como é gostoso o panetone, né? Olha o balduco. Esse tem quanto? Um quilo? Um quilo, seis reais e quarenta e nove centavos. Seis e quarenta e nove. Gatorade. Gatorade é uma delícia. Quanto tá saindo? Um real e nove centavos. Um realzinho e nove centavos. Tá legal, tá legal. Agora vou mandando aqui pro Natal, ano novo, agora tem umas coisas tão boas e tão gostosas do lado de cá que você não vai acreditar. Então aqui tem peru, tem o tender, tem tudo de gostoso pra você saborear. Tender, por exemplo, pra fazer no forno bem gostosinho, quer ver? Tá aqui o tender, uma delícia. Tender sadia, quanto custa? Doze reais e noventa e cinco centavos o quilo. De segunda, sábado, das oito até as nove e meia da noite, domingo, das nove até seis da tarde, na Avenida São Miguel, oito mil e quatrocentos. Fica em São Miguel, Paulista, e tem mais quatro endereços. Tem na Avenida Industrial, Goianazes. Tem na UAB, UAB 1, e aqui no Itá, em Paulista. Telefone. Seu 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 telefone.